Um par mau afamado de homens arrodeada Eu te encontrei um dia, na noite abandonada Enxuguei o seu pranto, te dei o meu amor Feliz, apaixonado, senti-me seu Senhor Eu fui seu travesseiro, eu fui seu ombro amigo Jamais pensei que um dia, fizesse isso comigo Sepultei seu passado, tornei-te uma senhora E naquele mesmo bar, sou eu quem choro agora Sorri amigo, quando passa a sorrir Se quem eu amo não está comigo Você agradecida, dizia me amar Juraste tantas vezes, jamais me abandonar Pagaste com maldade, o bem que eu te fiz Trocando-me por outros, eu que tanto te quis Eu fui seu travesseiro, eu fui seu ombro amigo Jamais pensei que um dia, fizesse isso comigo Sepultei seu passado, tornei-te uma senhora E naquele mesmo bar, sou eu quem choro agora